É, normalmente, muito da alta performance está em comunicação, e a comunicação as pessoas acham que é só a conversa, a gente falar, e não é, é tudo, é a tua postura, como você se comunica com você mesmo, como é que você organiza os seus pensamentos, como é que você conta as verdades, porque essa é uma conversa que poucas vezes as pessoas assumem que existe, que é a sua conversa com você mesmo, a gente passa o dia inteiro conversando com a gente mesmo, Pô, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Pô, vou ou não vou? Você acredita nisso? Você acredita que grande parte da alta performance é a comunicação com qualidade, com clareza, é você aprender a se comunicar? Sim. Primeiro, porque um dos principais problemas da empresa tem a ver com comunicação, e dentro da comunicação um dos principais problemas é a falta de especificidade, e o ser humano ele é inespecífico na comunicação, então ele generaliza, ele omite, ele distorce. Todo mundo, ninguém, geral, maioria, uma galera, uma galera, uma galera tá falando, uma galera tá falando, não disse nada pra mim, porra, geral tá dizendo, não disse nada pra mim, pô, parece que nada que eu faço tá certo, porra, brother, para de groselha, de vitimismo, como assim nada do que você faz? Então o cara generaliza. Então a primeira coisa que eu procuro fazer como líder é ter uma imagem pros meus liderados forte. Eu já vou cantar a bola aqui. Primeiro que eu não engordo. Eu falo de performance. Eu posso ser gordo? Posso. Eu devo? Não devo. Segundo, eu tô sempre bonito. Eu tenho que tá bonito, velho. Porque eu já percebi que a maior parte dos adversários, dos concorrentes dos meus, eles estão feios, estão feios, maltratados, gordinhos. Eu falo, ah, velho, tu perde, não perde, não dá pra, não óbvio, velho, tá ligado? Bem vestido, bonito, forte, confiante, é, olho no olho. Então isso é uma comunicação? Total. Então, por exemplo, antes de entrar no evento, eu falo assim, galera, só deixa o palco pronto pra mim. Resto relaxa, vai dar certo. Só me, deixa pronto pra mim, só me põe no palco, beleza? Cuida tudo antes. Então os caras devem olhar, cacete, cara. O cara tá falando assim, é tipo, sabe Michael Jordan? Tempo, tempo, falta três segundos pra acabar o jogo, Jordan. Manda a bola pra mim. Eu falo assim, manda a bola pra mim. Pode mandar, pode mandar, eu garanto. Eu tô na minha área de talento, eu faço isso há 20 anos. Eu sei do que eu tô fazendo, eu domino. Manda a bola pra mim, manda a bola pra mim. Então essa comunicação externa é porque reflete uma comunicação interna. Todo dia, eu faço uma pergunta pra mim. Todo dia. Aliás, eu sou um cara baseado por perguntas, né? Não por respostas, né? Todo dia eu faço uma pergunta que eu chamo pergunta das cinco pontas. A pergunta tem cinco pontas, mano. Qual atividade profissional que eu tenho que fazer? Primeira ponta. Que manifesta meu talento no máximo? Segunda ponta. Que vai impactar muitas pessoas? Terceira ponta. Que eu vou ser muito bem remunerado por isso? Quarta ponta. E feliz pra cacete. Todo dia eu faço isso. E aí, a resposta que eu tenho é as coisas que eu tô fazendo. Então eu falo, cara, isso aqui é o que eu tô fazendo. Eu manjo, eu domino, eu defini, eu decidi, Nardon e Alfredo, eu decidi, cara, sentar e fincar minha bandeira na alta performance. Nesse assunto, velho, hoje, desculpa, não tem pra ninguém, não tem como. Por quê? Porque eu desci, eu desci, eu pego petróleo mesmo. O assunto é meu. Porque eu escolhi. Não é vendas, nem startup, não é gestão. Eu tenho que aprender com vocês. Eu sento. Porra do cacete isso. Já fala de alta performance, alta performance é comigo. E o restante, não, não tem mais nada. Tá ligado? Não tem mais nada pra mim. Então eu escolhi. Qual que é o benefício disso? É como entrar num ringue sabendo que já vai ganhar. Já sei que vou ganhar. Porque eu não entro pra não perder. Eu já sei que eu vou ganhar. Nesse assunto... Eu já sei que eu vou ganhar. 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 Eu já sei que eu vou ganhar.